A nossa casa, ela é o lugar mais importante desta terra A casa é mais importante do que a igreja, do que o trabalho, do que a escola, do que a tua empresa Do que o banco, do que as férias, do que o motel A tua casa é o lugar mais importante, por quê? Porque, presta atenção no que eu vou te falar Todos nós temos uma história na nossa casa Uma história que só nós sabemos Eu estava assistindo um documentário, acho que eu falei isso para o Márcio, no outro dia E tinha uma menina, adolescente, 16, 17 anos Que ela era cheia de attitude, cheia de raivinha Queria bater em todo mundo, grossa com todo mundo Trabalhando dois trabalhos, indo para a escola E uma pessoa assim, muito para baixo, muito nervosa Aí de repente ela chega em casa E em casa ela está cuidando de uma mãe que está morrendo Que não tem como trabalhar E lá ela está mansinha, ajudando, cuidando, trazendo dinheiro Se sufocando para pagar o aluguel E um landlord na cabeça, paga, paga, paga Sem saber o que está acontecendo em casa E ali eu comecei a pensar E o Espírito de Deus começou a falar comigo Todo mundo tem uma história Em casa que ninguém sabe E quando eu leio a palavra de Deus Quando eu vejo a forma com que Josué escreveu Eu e a minha casa Eu começo a entender de que a nossa casa É o lugar mais importante desta terra E presta atenção Cristo quer mudar a nossa história Mas a mudança da nossa história começa em casa Não é na igreja Começa em casa A mudança da nossa história começa em casa Tanto que se você prestar atenção E ler o ministério de Cristo Os três anos que ele passou aqui nesta terra Você vai ver que Cristo visitou e frequentou várias casas Cristo frequentou igrejas Cristo andou sobre o mar Cristo andou em desertos Cristo viajou Cristo pregou em praças Cristo subiu a montes Mas Cristo frequentou e visitou várias casas E toda a casa que ele entrou A presença dele mudava a casa Ele entrava A casa estava de um jeito Ele saia A casa estava de outro jeito Aliás o primeiro milagre de Cristo Foi na vida de um casal Quando ele multiplicou água em vinho Ali de cara ele falou assim Presta atenção A minha igreja vai fazer grandes coisas nesta terra Mas precisa ter a minha alegria na tua casa primeiro Precisa ter a minha presença na tua casa primeiro E Jesus Cristo frequentou várias casas Jesus Cristo frequentou a casa de Marta e Maria Várias vezes Jesus Cristo Ele curou a sogra de Pedro Dentro da casa de Pedro Jesus Cristo curou um paralítico em uma casa Jesus Cristo curou a filha de uma mulher cananeia Dentro de uma casa Jesus Cristo recebeu a lavagem dos teus pés por uma pecadora Dentro de uma casa Jesus Cristo dormiu na casa de Zaqueu E mudou a família de Zaqueu Jesus Cristo curou a filha de Jairo Dentro de sua casa Jesus Cristo ressurreto Antes dele subir Ele entrou dentro de uma casa Para visitar os discípulos Quando eu vejo a atitude de Cristo Depois se você for para o livro de Atos Você vai ver várias ações do Espírito Santo Através dos apóstolos Em casas Quando Paulo e Silas estavam em uma prisão Que a coisa chacoalhou Eles saíram Um dos guardas olhou e falou assim Como é que faz para eu ser salvo? Paulo e Silas Paulo viram e falaram assim Ah, eu preciso ir na tua casa A tua casa Se você e a tua casa crerem Todos serão salvos E a Bíblia diz que eles foram lá Batizaram eles Eles foram salvos Sentaram a mesa E sentiram a alegria da salvação E sentiram a alegria da salvação E aí Í